Tava com ela pensando em você E aqui contigo tô pensando nela Não venha com papim de namorar Tu gosta dos carinha que não presta É, vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pente e rala, mozão É, vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pente e rala, mozão Vai sentando, 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 sentando sem compromisso Vai sentando, 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 sentando sem compromisso Senta, 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 senta com força Tava com ela pensando em você E aqui contigo tô pensando nela Não venha com papim de namorar Tu gosta dos carinha que não presta É, vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pente e rala, mozão Vai sentando, senta, 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 senta. Senta, 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 senta com força Senta, 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 senta com força Senta, senta com força E aí JC Shake, tirou onda seu puto Parece camisa 10 Tchau, tchau, tchau